Vai, solidão, e diz pra ela Canal GKCDs, no Youtube, o moral de Paratinga Bahia Porque sem ela, vou acabar morrendo De paixão, de paixão, de paixão Oh, sofrência, hein? Feria de Minas, mais uma vez com vocês aí! É Evandro, o Ferinha de Minas Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você Que eu te amo Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração Chama o teu nome E agora o que que eu faço Aqui sem você? Tô sozinha aqui sem graça Longe de você Preciso te ver Vai, solidão, e diz pra ela Quando estou sofrendo Vai, coração, porque sem ela Vou acabar morrendo De paixão De paixão De paixão Hoje me bateu uma vontade de te ver Falar pra você Falar pra você Falar pra você Que eu te amo Os meus pensamentos Os meus pensamentos foram todos pra você E meu coração E meu coração E meu coração Chama o teu nome E meu coração E meu coração E agora o que que eu faço Vai, coração, porque sem ela Vou acabar morrendo De paixão De paixão De paixão De paixão De paixão De paixão Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar E pra sempre vou te amar Evandro, o Ferinha de Minas Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha, princesa minha Tente entender Errei só um mano Sonho com você Ainda te amo Tente entender Errei só um mano Chamo por você Ainda te amo Demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar Que pra sempre vou te amar Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Juro nunca mais Juro nunca mais eu vou deixar Sozinha 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 Chamo por você Chamo por você Chamo por você Ainda te amo Eu amo demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar Que pra sempre vou te amar Que pra sempre vou te amar Evandro Evandro E deixe meu amor E deixe meu amor entrar E deixe meu amor entrar E deixe meu raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo Me ensinou a gostar Um tanto dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Esse amor nasceu de novo Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo E me fez gostar Um tantão dos seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Bora dançar, bora dançar galera Esse é o Ferinho de Minas Gravando mais um CD ao vivo Eu peguei meu telefone Pra discar pra outro mundo Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz Porque eu lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi então Passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz Não consigo ser feliz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar Me fez sentir desejo Me fez doce Me fez doçar um tanto 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 Seus beijos Te peço por favor Me ensina a te esquecer Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer Você me ensinou a amar, me fez sentir desejo E me fez gostar um tantão dos seus beijos Te peço por favor, me ensina a te esquecer Evandro, o Ferinha de Menas Você feriu meu coração Me machucou e quer ter razão Doeu demais, a dor passou Quem me curou, foi meu novo amor Chora arrependida, quer voltar atrás Tarde demais, tarde demais Tarde demais, pra você voltar atrás O jogo virou, tudo acabou Sou eu que não te quero mais É tarde demais Você feriu meu coração Me machucou e quer ter razão Doeu demais, mas a dor passou Quem me curou, foi meu novo amor Arrependida, quer voltar atrás Tarde demais, sou eu que não te quero mais É tarde demais, pra você voltar atrás O jogo virou, o sonho acabou Sou eu que não te quero mais Sou eu que não te quero mais É tarde demais Tarde demais Oh, baby, eu te amo Tarde demais Tarde demais Tarde demais Sem você eu perco o sumo Sem você não vivo mais Evandro, o Ferinha de Menas Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo Diz que precisa pensar Mas me machucou por dentro Tirei o brilho do meu olhar Como eu posso te esquecer Se eu ainda te amo Se eu ainda te amo Eu não vivo sem você Sem você eu perco o sumo Oh, baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o sumo Sem você eu não vivo mais Oh, baby, eu te amo Oh, baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o sumo Sem você eu não vivo mais Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo Diz que precisa pensar Mas me machucou por dentro Tirei o brilho do meu olhar Oh, não posso te esquecer Tirei o brilho do meu olhar Tirei o brilho do meu olhar Oh, baby, eu te amo Oh, baby, eu te amo Demais Sem você eu perco o sumo Sem você eu não vivo mais Tirei o brilho do meu olhar Se fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importante Como é que eu posso não lembrar? Um beijo na boca Um beijo na boca Um cheiro na pele Churras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar De tudo que acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difícil de apagar Tão difícil de apagar Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importantes Coisa simples e não menos importantes Como é que eu posso não lembrar? Te dá Tão difícil de apagar Só quero lembrar dos momentos de amor Do beijo na boca, do cheiro da pele Juras de amor que era um prazer Não quero lembrar de tudo que acabou Só quero lembrar dos momentos de amor Música Não me faz sofrer linda, não me faz sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Não me faz sofrer linda, não me faz sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Olha distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amagurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faça sofrer linda Não me faça sofrer linda Não faça assim não Eu amo você linda Não me faça sofrer linda Não me faça sofrer linda Não faça assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faça assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faça assim não Eu amo você linda Eu amo você linda Eu amo você linda Eu amo você linda Estou distante de você Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Estou distante de você Meu coração fica amagurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Não me faça sofrer linda 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 Não faça assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim não, eu amo você linda Vou te amar, vou te meu amor Não faz assim não, eu amo você linda Não me importo quem disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sirvo como amante Não me quero como amiga Tenho apaixonado, meu filho E se eu ferir de Minas, ao vivo Gravando seu novo CD É pra dançar Pra se apaixonar Evandro, o Ferinha de Minas A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor e a paixão Mas ela diz que me quer só como amigo Eu vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigo para mim não é bastante Se eu não posso ter teu beijo, teu abraço Que acabe tudo, nem amigo, nem amante Não me importo quem disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama A amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sirvo como amante Não me quero como amiga Não me importo o que disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama A amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sirvo como amante Não te quero como amiga A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor e a paixão Mas ela diz que me quer só com amigo Eu vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é bastante Se eu não posso ter seu beijo, teu abraço Que acabe tudo, nem amigo, nem amante Não me importo o que disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu estou apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sirvo como amante Não me quero como amiga Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Evandro, o Ferinha de Minas Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não importa Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Eu sou tudo, mas um pouco Boladinho com meu bem Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava É impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Igual uma andorinha Sem ela eu sou ninguém Com meu bem Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado que vacilão Chegou de camara e botou de busão Evandro, o ferinha de vidas Até que eu chego na balada Carro turbinado Vou tirando onda com o som ligado Eu paro sua nave e puxo o telão Eu ligo o DVD, ligo o DVD, ligo a sentação Chego na balada com o carro turbinado Vou tirando onda com o som ligado Eu paro sua nave e puxo o telão Eu ligo o DVD, ligo o DVD, ligo a sentação Se tem um modelo pra mostrar que faz Fala que os amigos é mais do que pobre Eu vou tirando onda com as meninas Chamando tudo de maria Gasolina, a casa caiu O bicho pegou O dono do carro chegou Levou uma chave e saiu na moral E o bug e a nave quase levam a pau Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado que vacilão Chegou de carro zero e botou de busão Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado que vacilão Chegou de camara e botou de busão Chego na balada, carro turbinado Tava tirando onda com o som ligado Eu paro sua nave e puxo o telão Ligo o DVD, ligo a sentação Ligo o DVD, ligo a sentação Se tem um modelo pra mostrar que faz Fala que os amigos é mais do que pobre Eu vou tirando onda com as meninas Chamando tudo de maria Gasolina, a casa caiu O bicho pegou O dono do carro chegou Levou uma chave e saiu na moral E o bug e a nave quase levam a pau Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado que vacilão Chegou de carro zero e botou de busão Era emprestado, era emprestado Tava tirando onda de carro emprestado Era emprestado, era emprestado Que vacilão Chegou de camara e botou de busão Evandro, o Ferinha de Minas Pegada boa demais, meu filho Ferinha gravando ao vivo Bora dançar, bora dançar, bora dançar Meu amigo João Emerson Chega mais! Chama essa morena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chama essa morena pra deixe É pra mexer, é pra mexer Chama essa morena pro salão É pra salão, é pra salão Quando o fero chega todo mundo dança Todo mundo dança, todo mundo balança Meu amor doidinho pra dançar um forrozinho Essa morena tá pagando pra mim Chama essa morena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chama essa morena pra mexer É pra mexer, é pra mexer Chama essa morena pro salão É pra salão, é pra salão Chama essa menina pra dançar Bora dançar E o ferinha vai tocar Quando o fero chega todo mundo dança Todo mundo dança, todo mundo balança Tô mandatinho pra dançar um forrozinho Essa morena tá pagando pra mim Chama essa morena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chama essa morena pra mexer É pra mexer, é pra mexer Chama essa morena pro salão É pra salão, é pra salão Chama essa morena pra dançar É pra dançar, é pra dançar Agora o bicho vai pegar Pra quem já foi boia fria Fazendo carvão Agora considerado É chamado de patrão Pra quem já foi boia fria Fazendo carvão Agora considerado É chamado de patrão O jogo virou Pode beber Pode luchar O meu filho é empresário Tem dinheiro pra pagar Vamos beber Vamos luchar Papai é empresário Tem dinheiro pra gastar Pode beber Pode luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra gastar Pode beber Pode luchar Papai é empresário E tem dinheiro E tem dinheiro pra gastar Quando eu chego na Hilux As menina fica louca Vai descendo até o chão Com dedinho na boca Quando eu chego de Hilux As menina fica louca Vai descendo até o chão Com dedinho na boca Vamos beber Vamos luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra gastar Vamos beber Vamos luchar Papai é empresário Tem dinheiro pra gastar Pode beber Pode luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show Agora eu sou um show Agora eu sou um show Show, 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 show Agora nós é show Agora nós é show Agora nós é show, 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 show Pra quem já foi bolha fria Desprezado no carvão Agora considerado É chamado de padrão Pra quem já foi bolha fria Trabalhando no carvão Agora considerado É chamado de padrão Vamos beber Vamos luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra pagar Vamos beber Vamos luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra gastar Se eu chego de Hilux As meninas ficam louca Vai descendo até o chão Com dedinho na boca Se eu chego de Hilux Se eu chego de Hilux As meninas ficam louca Vai descendo até o chão Com dedinho na boca Vamos beber Vamos luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra pagar Vamos beber Vamos luchar Papai é empresário Tem dinheiro pra gastar Pode beber Que eu vou pagar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show Agora eu sou um show Agora eu sou um show, 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 show Agora nós é show, 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 show Vamos beber Vamos luchar Papai é empresário Tem dinheiro pra gastar Agora eu sou um show Agora eu sou um show Agora eu sou um show, 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 show Vamos beber Vamos luchar O ferinho é empresário Tem dinheiro pra pagar Pode beber Pode luchar Papai é empresário Tem dinheiro pra gastar Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, porró até um dia clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, porró até um dia clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo, nem me reconheceu Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo e nem reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho carro pra escolher Dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero mais a sério Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, porró até um dia clarear Eu quero é fazer amor, eu quero é farriar Beijar, dançar, porró até um dia clarear Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo, nem me reconheceu Beija, beija, beija só o botão que o mundo deu Você saiu comigo e nem reconheceu Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos eu não tinha um real Eu sou aquele cara que você não deu moral Também não é pra menos eu não tinha um real Agora eu sou patrão, eu tenho um carro pra escolher Dinheiro no bolso e mulher igual você Eu não quero nada sério Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Já andou de Todd Hound, Camaro Amarelo Agora chega aí que eu vou falar do que eu quero Eu sou vaqueiro da presbanda do sertão Apaixonado pela filha do patrão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo sonhando acordado, rodando o laço na mão Especialmente pra galera das vaquejadas aqui do Brasil Feria de Minas gravando ao vivo De manhã cedo quando eu pego o meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher Um dia desse eu vou sair desatinada Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr na vaquejada Não por mulherada, não por condição Vou ganhar prima até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir minha própria molhada Pegar estrada, vou chegar na filha dela Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Sonho de um vaqueiro Feria de Minas Pra galera curtir dançar Eu sou vaqueiro, vai pras bandas do setão Apaixonado pela filha do padrão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo o sonho, anda acordado, rodando o laço na mão Sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Vivo o sonho, anda acordado, rodando o laço na mão De manhã cedo quando eu pego o meu cavalo Ela me chama pra servir o meu café Eita noz, ela vai ser minha mulher Eita noz, ela quer ser minha mulher Eita noz, ela vai ser minha mulher Se Deus quiser, ela vai ser minha mulher Um dia desse eu vou sair desatinada Eu vou pegar o meu cavalo e vou correr nos vaquejava Não é mulherada, não é curtição Eu ganho a brema até conseguir um milhão Assim eu vou conseguir minha própria molhada Pegar a estrada e vou chegar na filha dele Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Eita noz, esse é o sonho do vaqueiro Ganhar dinheiro e se tornar um fazendeiro Sonho de um vaqueiro Apaixonado demais Eita, pegada boa Feria de Minas pra galera dançar Pra botar a galera pra chorar Vou sufocar esse amor no peito Eu já vi que não tem jeito Não dá pra viver assim Esse ciúme me deixa louco Me matando pouco a pouco O que não vai ser de mim? É, tapa na cara não adianta mais Eu não vou voltar atrás Esse amor já deu Volta Ou eu pulo desse apartamento A culpa e o sentimento Vai ser problema E é com muito prazer Eu convido aqui Pra cantar comigo Pra botar a galera pra chorar O melhor bequeiro do Brasil César Palma Diretamente de Fortaleza Um abraço meu amigo O Feria de Minas O original Vou sufocar esse amor no peito Eu já vi que não tem jeito Não dá pra viver assim Esses ciúmes me deixam louco Me matando pouco a pouco O que vai ser de mim? É, tapa na cara não adianta mais Eu não vou voltar atrás Esse amor já deu Volta Volta Ou eu pulo desse apartamento A culpa e o sentimento Vai ser problema seu É, tapa na cara não adianta mais Eu não vou voltar atrás Esse amor já deu Volta Volta Ou eu pulo desse apartamento A culpa e o sentimento Vai ser problema seu Legal demais, né? Busca pra apaixonar Tem alguém apaixonado aí? Tem! Tem! Essa é nova Mas vai ficar nos corações Gosto de você Vem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham A luz do meu olhar É você É você É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você 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 Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você Que a melodia é você Que a melodia é você Evandro Um ferinha de Minas Gosto de você Vem mais do que eu Daria a minha vida Em troca de um beijo seu Você é pra mim O céu e o mar Estrelas que brilham A luz do meu olhar É você É você Que me faz sorrir Que me faz chorar Que me faz feliz Que me faz cantar Canções de amor Canto é pra você Eu posso ser a letra Que a melodia é você E a melodia é você E a melodia é você Valeu galera Pra finalizar o show Eu gostaria aqui De chamar mais uma vez Meu filho Erickson Raoni Pra cantar essa moda Pôr comigo Evandro Um ferinha de Minas Sei que é tarde demais Não posso voltar atrás Perdi você Perdi você Mas te liguei pra dizer Que ainda te amo Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil porque Ainda te amo Ainda te amo Só de pensar em outra noite Sem você Me bate aqui uma vontade De morrer Pra que que eu quero essa vida Se eu vivo por você Só de pensar em outra noite Sem amor Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Vim viver É uma grande satisfação Ter você cantando mais uma vez Comigo Meu filho Erickson Raoni O nome dele Satisfação toda é minha papai Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil porque Ainda te amo Só de pensar em outra noite Sem você Me bate aqui uma vontade De morrer Pra que que eu quero essa vida Se eu vivo por você Só de pensar em outra noite Sem amor Eu sinto medo Eu tenho trauma E pavor Eu tô carente Eu tô pedindo Pra você Me ver Valeu 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 Demais Eu sei que é tarde demais Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde demais Eu sei que é tarde demais Até mais Eu sei que é tarde demais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri